Já fui lá? Já sei. Anota aí. Bota aí que a gente tem que descobrir o nome e telefone de todos os fotógrafos, repostos e jornalistas de revista de fofoca. Ah, pra botar na lista dos convidados? Não, pra botar na lista dos barrados. Afinal de contas, a gente chique, convida os fotógrafos e repórteres e deixa tudo lá na porta, não deixa entrar nem pra banho. Tá, mas o casamentozinho provavelmente dito, vai ser como? Ah, vai ser simples, sabe, tia? Eu pensei, assim, em fazer em Veneza, no mesmo lugar da Salma Hayek. Salma Hayek, né? Hayek. Pensei, assim, nos filhos da Angelina Jolie e do Brad Pitt como páginas. O vestido de noivo pode ser o mesmo da princesa de Astúrias. Isso, Anota aí. Astúrias. Vestido, princesa de Astúrias, isso. E o cerimonial, o da Lady Di. Mas e o príncipe William de noivo, tá bom pra você? Nossa, agora eu fiquei doente! O príncipe William ia ser tudo. Não, mas... Não, eu não vou exigir muito, não, né, tia? Afinal de contas, eu estou quebrando a tradição da tatarabó. Então, vamos nos contentar com o que eu tenho, Beto, né? Eu vou me casar. Eu vou me casar com o meu personal deus grego, Valdemar Peralta. Opa, opa. Não sei do que vocês estão falando agora. Essa parte aí do final, 10. Gostei. Ai, Peralta, o assunto do ano é o nosso casamento. Que ano? Deste ano? A gente não ficou noiva ainda? Noivado é a coisa que fubazinho usa para enrolar fubazinha. E os preparativos, né? Tem que ver com calma. Preparativo com calma é só a fubazada que faz isso, tá, Peralta? Porque gente chique faz tudo, ó, da noite pro dia, bem. O que você acha do mês que vem? Mês que vem? É daqui a um mês. É daqui a um mês? Ah, não, né? Não, tá tarde, não. Realmente. Pode deixar, Peralta, pode deixar que eu vou agilizar. Eu vou fazer tudo o mais rápido possível pra gente se casar logo. Gostou? Ué, minha filha, você por aqui, o que que houve? Marombá fechou? Não. O Luciano falou pra eu dar uma volta. Ai, que maravilha. Alguém sensato nessa relação. Como assim sensato, pai? Onde é que você quer chegar, hein? Minha filha, eu já te disse que essa relação, você e Luciano juntos, grudados 24 anos por dia, não vai dar certo. Esse grude não dá certo. Toda relação precisa de espaço. Ah, é? Espaço que nem você deu pra Juliana? Que ela foi indo, indo, indo e nunca mais voltou? Não fala do que você não sabe. Eu e Juliana, nós só terminamos... Ah, você não gostou que eu me meti no seu namoro, né? Então faz o seguinte, pai. Não se mete no meu. Opa, opa, opa. Vamos com mais calma. Aí. O que que é isso, Alex? O que é isso, pergunto eu. Que negócio é esse de ficar se agarrando aqui em público? Estão querendo queimar meu filme? Queimar seu filme? Como assim? Não entendi. Eu já falei, Fernanda. Eu prometi pra Cátia que meu pai queria tomar conta da normadinha até eles voltarem. Eu não vou falhar nessa missão. Meu Deus! Então, peraí. Então a gente não vai poder mais namorar? É isso? Poder pode. Eu só quero que... Pega mais leve no beijinho, tá? Ah, pegar mais leve, né Alex? Não sei se você se lembra, mas quando a gente namorava você não queria pegar leve. Tá bom, gente. Eu acho que eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Dá licença, tá bom? Pode. Se conforma. As regras mudaram. Mudaram, né? Só se for pra pior, isso assim. Peraí, você tá querendo me derrubar, hein? Não, não. O que que foi, Filipinha? Você vai me dar um carro novo, é isso? Não. Uma viagem com tudo pago pra Paris? Não. Fala logo, chega de suspense, vai. Peraí, um, dois, três, tá carregando, espera. Tcharam! Ah, você colocou as minhas historinhas na internet, é isso? É, o blog é da Domingas e foi ela que colocou as imagens. Mas a ideia foi minha. Caraca, Filipinha, Filipinha, vem cá, olha isso. Olha isso, tem 5 mil acessos, a galera tá se amarrando. Eu te falei, eu te falei. Boa. Ih, peraí. Alô? É a Filipa, sim? Sim, eu sou empresária do Marcelo, pode falar? Ah, você é um editor, você adorou as histórias na internet, sim? Você achou brilhante a ideia do site? Bom, modéstia à parte, a ideia foi boa mesmo. Você quer marcar uma reunião de negócio pra acertar umas propostas? Amor, eu acho que a gente vai fechar um contato. Peraí, Filipinha, vai tu? Pode falar, tô vendo, tô aqui.